A Câmara concluiu nesta quarta a votação da proposta que estabelece um limite anual para o pagamento de precatórios, dívidas da União reconhecidas pela Justiça. No texto, que segue para a promulgação, foram incluídas as alterações do Senado, a chamada PEC dos Precatórios, aprovada pela Câmara no final de novembro. Na semana passada, o Congresso promulgou o texto comum aprovado nas duas casas da PEC dos Precatórios, que abriu espaço de R$ 65 bilhões no orçamento de 2022. A aprovação dessa nova PEC acrescenta outros R$ 43 bilhões. Veja as principais mudanças sugeridas pelos senadores e incorporadas pelos deputados. O prazo de vigência para o limite de pagamento de precatórios será de cinco anos. A Câmara tinha aprovado antes dez anos. Precatórios não pagos podem chegar a R$ 121 bilhões em 2026. Todo o espaço fiscal criado com o limite de pagamento de precatórios será vinculado a gastos sociais, como o programa de transferência de renda e assistência social. A proposta garante o pagamento de requisições de pequeno valor, RPVs, que na União representam obrigações de até 60 salários mínimos. Garante também os precatórios do antigo Fundef, que serão pagos em três parcelas anuais, 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 30% no terceiro ano. Estabelece a criação, pelo Congresso, de uma comissão para auditar os precatórios e torna permanente o programa de auxílio social para famílias carentes. A única alteração que os deputados fizeram no texto que veio do Senado foi retirar as datas previstas para o pagamento dos precatórios do Fundef. Não há motivos para que lá, nos incisos e no parágrafo, você traga especificamente a data do que terá de ser pago. Ou seja, tem que ser até o dia X. Não. A regra do nosso ordenamento é o pagamento no ano fiscal. A votação confrontou visões diferentes em torno da matéria. Não adianta marco legal do saneamento, não adianta marco legal do gás, não adianta marco legal de qualquer coisa, porque a iniciativa privada brasileira ou internacional só coloca o seu dinheiro naqueles países que não quebram contratos, que honram os seus compromissos. E eu já tenho ouvido aí pelo mercado afora que essa aprovação quebra toda a estrutura de credibilidade que o Brasil deveria ter para atrair o capital, ou seja, o investimento privado. Quem está votando contra essa PEC está votando contra os mais necessitados desse país. Está votando contra o Auxílio Brasil. Está votando contra os professores, a quem nós garantimos agora com a aprovação dessa PEC, 60% dos valores dos precatórios e mais do que isso, prioridade nos pagamentos. Então, quem vota contra a PEC, vota contra os mais necessitados e contra os professores brasileiros.